A benção aos meus ancestrais, os meus mais velhos, os meus mais novos, eu sou Yavanda de Umolu, Umolu, o orixá da cura. E eu acho que cabe aqui ressaltar que a nossa Bíblia é a natureza, que nós existimos e coexistimos de maneira diferenciada e, como tal, nós temos que ser vistos. E dando continuidade ao documento que o Babadaílto leu, eu vou colocar o que nós exigimos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Exigimos que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determine o imediato fechamento das igrejas nos presídios. Haja visto que os traficantes evangélicos, os mesmos que vêm destruindo templos e aterrorizando afro-religiosos, são arregimentados no cárcere e recebem anotações por bom comportamento. Por suas conversões, a promotoria de justiça, de tutela coletiva do sistema prisional e direitos humanos do Rio de Janeiro, já entrou com ação civil contra o governo do Estado, mediante o convênio firmado com a Igreja Universal do Reino de Deus, para a construção de 43 templos no complexo penitenciário. Esse convênio aponta para um recurso inconstitucional, pois fere a Constituição de 1988, onde se assegura o direito de liberdade a qualquer culto e ou religião, ao mesmo tempo em que proíbe, em seu artigo 19, inciso 1, que proíbe a união aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Um, estabelecer cultos religiosos ou igreja, supervisioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. ressalva, na forma da lei, a colaboração de interesse público. O Estado estabeleça alianças ou relação de dependência com qualquer culto e que embarace o funcionamento de culto de qualquer natureza. dois, que os ministros religiosos que promovem a perseguição aos adeptos das religiões tradicionais de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Tambor de Minas, Batuque ou Molocó, Jurema, assim como suas manifestações, sejam acionados por crime de ódio e devidamente enquadrados na lei de segurança nacional. três, que o Estado do Rio de Janeiro promova políticas públicas que visem o reassentamento e reparação das vítimas e suas respectivas famílias expulsas de seus territórios sagrados e de culto pelos traficantes evangélicos. quatro, que seja determinado a todas as delegacias do Estado do Rio de Janeiro que as ocorrências por violação de liberdade religiosa sejam devidamente enquadradas no artigo 20 da lei 7.716 barra 89, conforme orientação da Secretaria de Segurança Pública, D.O. Maio de 2008. Assim como preveja a punição dos agentes políticos do sistema de justiça criminal e segurança pública que insistam em não cumprir a correta tipificação penal dos crimes e discriminação religiosa. Muito obrigada. 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 Obrigada.